O acordo já era. As lascas pertencem à Amuner. Se aquela bruxa decrépita não queria que fossem roubadas, ela não devia ter me falado onde escondeu. Decrépita? É uma palavra grande pra um cara tão pequeno. Amuner, eu cuido disso. Tem certas coisas que uma mulher não pode delegar. Não, não. Combinamos, sem matar. Isso vai deixar a próxima parte mais fácil. Eles não podem fugir. Eles não podem fugir. Você é tão desprezível quanto esse treco na sua cabeça. Eu demorei um pouco para fazer isso, mas agora você não pode usar mais isso contra mim. Você está sempre me subestimando. Katelyn, volta pra cá! Não tem antídoto para um veneno anti-humano tão potente. Vai ter que tirar ele de você agora, antes que chegue no coração. Ah, estou sem munição. E eles vão me atingir antes que eu use isso. A gente está olhando na direção errada. Sim, está fazendo o que? Amém. Nunca entendi seu superpoder. Você é um homem com uma serpente ou uma serpente com um homem? Amonê! Não mata ele. Ele merece isso. Não tem a ver com ele, tem a ver com você. Katelyn. Amonê, tem uma parte boa em você. Eu realmente acredito nisso. Mas a serpente tem que morrer. Como, Norvok? Eu preciso ir. Amonê! Não! Se você for embora, não tem como a gente derrubar os satélites. Ela não ia nos ajudar. Ela só queria o metal. Na verdade, eu considerei isso. De verdade. Mas um bom jogador sabe quando desistir. E o professor certamente tem uma mão melhor. Então, não tentem me impedir. E aí E aí E aí